E aí pessoal, o Náutico perdeu o jogo para o Novo Horizontino e deve enfrentar o Grêmio já rebaixado para a terceira divisão, mas a nossa atenção está no jogo contra o Bahia e Renato mantém dúvidas, ou melhor, suspenses na lateral e no meio, nós vamos falar sobre isso e também sobre o público que não para de crescer a expectativa para o jogo da arena. César, Cidade e Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a atenção é para o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. E a dica do final de semana é, baixe o aplicativo, a descrição tem o link que você leva para baixar o aplicativo OneFootball no seu celular. todos os jogos da Série B e da Série A do final de semana, 5 minutos depois, eu disse 5 minutos depois, você recebe uma notificação com os melhores momentos no seu celular. Todos os jogos da Série A e da Série B você vai ter na palma da mão, no seu celular, vendo os melhores momentos. Pô, tô vendo um jogo, não consegui acompanhar os outros. Vai no OneFootball, começa a receber os lances e tudo na sua mão. OneFootball, o melhor e maior aplicativo. E você baixa no link que tá aqui. É nesse link aqui que tu dá moral pro CCD. Valeu, gente? Baixe aqui. OneFootball é totalmente de graça. Gente, ontem eu atentamente parei pra ver o jogo do Náutico. Não durou muito o meu problema, no primeiro tempo já virou 2x0 e eu fiquei tranquilo. Porque eu tava projetando o próximo jogo do Grêmio, que é contra o Náutico nos aflitos, e eu tinha uma preocupação que era uma vitória do Náutico contra o Novo Horizontino e uma tentativa do Náutico de se salvar na Série B. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O Náutico não conseguiu fazer enfrentamento com o Novo Horizontino. Primeiro tempo ali, os primeiros 30 minutos ainda jogou, depois deu uma diminuída. O Novo Horizontino fez os 2x0 e o segundo tempo o Náutico tentou loucamente ir pra cima e tomou 6x0. Acabou pro Náutico. O Náutico, inclusive, deve jogar a partida contra o Grêmio, em razão de ser uma das últimas da rodada, já rebaixado matematicamente. Não vai ser o jogo do Grêmio que vai determinar o rebaixamento ou não do Náutico. Esse é o primeiro ponto. E por que é importante avaliar? Porque o Grêmio vai pra esse jogo, se tudo der certo, com a chance de fazer lá nos aflitos, mais uma vez, matematicamente, a sua relação com a Série A. Refazer a sua relação com a Série A. Essa é a tendência. Então, precisa passar pelo jogo contra o Bahia. E aí a gente chega nas questões do jogo deste domingo, 16 horas, e um jogo importante que nós precisamos relatar. O que falar sobre o jogo agora? Renato fez aqueles treinos. Botou o Léo Gomes na lateral, tirou o Bitelo do time, tirou o Vijaçante do time, e jogou, fez testes com o Thiago Santos, com o Tassiano como segundo volante, com o Lucas. Depois voltou com o Vijaçante, tirou o Lucas, botou o Tassiano na frente. O Léo Gomes seguiu treinando, mas vieram dois treinos fechados. E nos treinos fechados, Renato, obviamente, fez também modificações e possibilidades. É preciso também falar do Breno, que voltou a treinar. Ele teve uma lesão na orelha, voltou a treinar. E a informação é que vai para o jogo, Breno confirmado. Então a dúvida do gol, que também persiste, que também para alguns existe de forma mais clara, a informação que eu tenho é que não é um maior problema. Então o Breno vai para o gol, e aí a gente pode começar a pontuar como que o Grêmio vai jogar, como que o Grêmio vai estar escalado no jogo deste domingo. E eu vou falar também da movimentação do quadro social e da torcida, que está, de fato, muito mobilizado. Eu sigo, já disse isso no vídeo de sexta-feira, e vou dizer agora, com a ideia de que todas as movimentações do Renato foram testes e o time do Grêmio será rigorosamente o mesmo, apenas sem Walter Cânion. Para mim vai Breno, vai Edilson, vai Jeromel, vai Bruno Alves, vai Diogo Barbosa. No meio campo, Vijaçante, Bitelo, Lucas Leiva. Na direita vai o Tassiano, na esquerda vai o Biel, e lá na frente vai o Diego Souza. Ah, Cicider, tu tem informação privilegiada? Não, não tem. Eu estou só com a ideia de que esse é o time que o Renato vai jogar. Já se falou, por exemplo, em outras situações, mas é apenas a ideia do time que vai jogar. Eu não tenho aqui uma informação privilegiada que indique isso. Mais do que isso, a informação é de que treinou o Léo Gomes, a informação é de que treinou o Tiago Santos. Essa é a informação. Eu tenho aqui uma ideia de como as coisas estão funcionando e o que nós podemos falar sobre isso. A gente avança e chega na torcida e na mobilização. Eu recebo mensagens de todo o Brasil. Eu recebo mensagens do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, lugares longe aqui de Porto Alegre, que indicam grandes movimentações do interior do estado, grandes movimentações de outros estados para jogar, para estar com o Grêmio no jogo deste domingo, a decisão contra o Bahia. Hoje pela manhã, eu estou gravando esse vídeo perto das nove e meia da manhã, hoje pela manhã a expectativa se falava em 50 mil torcedores. Eu acho que amanhã nós vamos bater o recorde de público dessa temporada, ultrapassando a casa de 53 mil torcedores. Essa é a minha expectativa. A gente conversa com as pessoas, muita gente diz, ah, eu não vi ninguém dizer que não vai. Todos dizendo, eu estou dentro, eu estou dentro, eu vou, é a hora de ajudar, é a hora de ajudar. E esse é o sentimento. O Renato, na coletiva de ontem, falou, cara, e aqui ninguém discute se o time é bom, se o time é ruim. Mas não é o time que está em jogo, que está em jogo é o Grêmio agora. Está em jogo é o Grêmio. O que está sendo discutido neste momento é o Grêmio. Não é se o trabalho é bom, se o fulano é isso, se o fulano... Não é isso que está na discussão. A discussão neste momento é o Grêmio. É só isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui falando de tudo que eu vi do Grêmio nesses dois últimos anos, eu faço, mas agora, agora nós temos uma partida importantíssima, quase uma decisão de Mundial para o Grêmio, porque eu vou insistir, o Grêmio na segunda divisão mais um ano é o fim do mundo. Então nós temos esse jogo, nós temos que ganhar, aproveitar o fator local, e depois, como eu disse lá no início do vídeo, ir ao Recife para enfrentar uma equipe totalmente fora, desmobilizada, rebaixada, para a gente fazer vitória e garantir vaga na Série A. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E amanhã, durante o jogo, ainda vamos ter que secar o esporte. Essa é a realidade. E nós vamos trabalhar com ela. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.